Uma pergunta, se a traição dói e destrói, por que as pessoas continuam traindo? É importante você entender que a traição está no sangue do ser humano. O ser humano traiu a Deus em primeiro lugar. E desde então, desde presidentes, acervos, pessoas em todas as esferas, homens, mulheres, todos os tipos de pessoas, traem. Traíram, traem, vão continuar traindo. Porque isso está aqui, no sangue, no DNA do ser humano. A única coisa que detém o ser humano de trair é um forte caráter e poder de domínio próprio. E a única forma que eu conheço que alguém consiga dominar a sua própria natureza, que gosta, vamos ser honestos, homens e mulheres, mesmo casados, gostam de ser admirados por pessoas do sexo oposto. Gostam da adrenalina, da aventura, do proibido. Tudo isso está no sangue do ser humano. Então, a única forma de uma pessoa realmente evitar a traição é ter um caráter muito forte, um caráter firme e o poder de domínio próprio que vai suplantar, vai ser mais alto do que essa inclinação humana. E a única forma que eu conheço de isso realmente valer na vida de uma pessoa é quando ela se coloca debaixo de um poder maior, no caso, poder de Deus. No caso, por exemplo, aqui, Cristiane e eu. Eu tenho consciência que se eu trair a Cristiane, primeiro eu estou traindo Deus, estou traindo a mim mesmo. Depois vem ela. Ela vai ser a terceira pessoa a ser traída. Mas eu tenho essa consciência. E muitas pessoas não. Muitas pessoas não têm temor de desagradar a Deus, não têm temor de perder o seu caráter, o seu nome, etc. Então, acabam sucumbindo diante da inclinação que está dentro delas, da aventura e daquele momento, etc. Então, a pergunta por que você falou assim. Muitas pessoas dizem que amam, mas mesmo assim traem. Aí está a razão. Literalmente falando, na teoria, quem ama não trai. Na teoria. Mas na prática, muitas pessoas que têm sentimento pelo cônjuge, que dizem amar o cônjuge, a família, acabam cedendo a esta voz que fala mais alto no seu coração. Vai, é só uma aventura. Todo mundo faz. Você é apenas humano. E assim vai. E a gente vê também que hoje em dia, como há muitos casos de traição, as pessoas também têm isso como referência. Quem não? Quem não? Como muitos falam assim, todo mundo erra. Muitas pessoas também pensam assim, todo mundo trai. Elas têm essa impressão que todo mundo trai. Então, se você pensa que todo mundo trai, no seu subconsciente você já pensa assim, traição não é tão ruim assim, porque todo mundo faz. E todo mundo está aí, vivendo ainda, curtindo a vida. Então, infelizmente, nós temos aí uma sociedade que também promove isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala, ah, eu tenho direito de ser feliz. Ela trai, dizendo assim, eu tenho direito de ser feliz. Ela está num casamento difícil, talvez, está tendo problemas no casamento, e ela justifica a traição dela. Poxa, eu tenho direito também de ser amada, de ser amado. Então, tem muitas razões por que as pessoas traem hoje em dia. E são razões ruins. São razões erradas, justificativas, que parecem fazer sentido, mas se você for pensar, elas não fazem bem. Essas justificativas são justamente por isso que você falou. Está no sangue do ser humano trair. Então, ele tem que achar uma razão para ele não se sentir tão mal. Justificar. Então, se está no sangue, todo mundo faz, então, errar é humano, aquela história. Mas, não é porque errar é humano que você vai, intencionalmente, abrir a porteira dos erros para a sua vida. Porque, ainda que errar é humano, não é sem consequência. E como nós temos visto aí. E ninguém quer que erre com ele. Exato. Exato. Exato.